Fala galera, a dica de hoje é botânica polinização. Pois bem, existem alguns grupos botânicos que produzem flores e que essas flores são o órgão reprodutivo que vão fazer a polinização durante o processo reprodutivo. Basicamente as gimnospermas e as angiospermas apresentam flores e fazem esse processo de polinização. A polinização, portanto, nada mais é do que o transporte do grão de pólen de uma flor até a outra, viabilizando o processo de reprodução das plantas superiores. Pois bem, para que uma planta possa fazer a polinização de forma adequada, é necessário que as suas flores apresentem uma série de características. Vou dar um exemplo. Existe polinização que é feita pelo vento. O agente polinizante é o vento. Agora imagina só uma flor que tem que produzir pólen para que o vento passe nessa flor e leve esse pólen até a outra flor ou da mesma planta ou de uma outra planta. Algumas adaptações têm que ocorrer. Por exemplo, o pólen tem que ser mais leve. O pólen tem que ser bastante numeroso para aumentar a probabilidade de atingir a outra flor. E fundamentalmente as pétalas dessa flor têm que ser atrofiadas ou inexistentes. Para que? Para que o vento possa penetrar na flor e levar o pólen. Plantas que fazem polinização usando o vento como agente polinizante, disse que nesse caso está ocorrendo anemofilia. Ok? Anemo de vento, filia de afinidade. Afinidade pelo vento. Outras plantas, ao longo da evolução, optaram por desenvolver a polinização atraindo animais. Algumas vezes insetos, algumas vezes pássaros e, por incrível que pareça, algumas vezes até morcegos. Essas plantas têm que oferecer para esses animais algum atrativo. E o atrativo normalmente são pétalas coloridas, nectários abundantes, porque o néctar é uma importante fonte de alimento para alguns animais e até mesmo o pólen comestível. No caso dos morcegos, adiciona-se a isso o fato de que essas flores devem se abrir no horário do hábito alimentar do morcego, que é o horário noturno. Essas flores, portanto, podem fazer três tipos de polinização. A entomofilia, que é quando a flor atrai insetos, como no caso da abelha. Nós temos a quiropterofilia, que é quando a flor atrai os morcegos, elas se abrem à noite, oferecem um pólen comestível para o morcego. Ou então pode ser a ornitofilia, que é quando a flor atrai quem? Atrai os pássaros. E aí, nesse caso, nós temos o desenho de um outro tipo de polinização, que é a polinização atraindo pássaros. Ainda existe um outro tipo que raramente é mencionado, por isso que eu deixei por último, que é a hidrofilia, que é a polinização feita por quem? Pela água. Normalmente, nesse caso, o pólen tem que ser flutuante, tem que ser produzido em quantidade também abundante. Pois bem, feita essa rápida revisão do que é polinização e quais os tipos de polinização, vem comigo para a gente dar uma olhadinha na questão aqui do Enem que eu selecionei para vocês. A polinização, que viabiliza o transporte do grão de pólen de uma planta até o estigma da outra, pode ser realizada de forma biótica ou abiótica. Pessoal, polinização, ele reforçou aqui, nada mais é do que o transporte do pólen de uma flor até a outra. Quando a polinização é biótica, é porque envolve algum agente polinizante vivo, entomofilia, ornitofilia, quiropterofilia, que envolvem insetos, pássaros e morcegos. É polinização feita por agentes vivos. Quando a polinização é feita por um agente que não é vivo, aí ela é uma polinização que ele está aqui classificando como sendo uma polinização do tipo abióticamente realizada. Nesse caso, pode ser o vento que não é um agente vivo, anemofilia, ou a água que não é um agente vivo, hidrofilia. Vamos continuar. Bom, nos processos abióticos, as plantas dependem de fatores como o vento e a água. A estratégia evolutiva que resulta em polinização mais eficiente quando esta depende do vento é? Nós falamos o que? Quando depende do vento, a quantidade de pólen produzido tem que ser elevada ou baixa? Elevada. Para aumentar a probabilidade do vento conseguir levar o pólen de uma flor até a outra. Além disso, o pólen tem que ser o que? Tem que ser leve para ser levado pelo vento facilmente. E além disso, as plantas têm flores que não têm pétalas ou têm pétalas atrofiadas, para permitir o vento entrar na planta e levar o pólen até a outra planta. Nesse caso, portanto, a melhor resposta é a letra E. Aumento do número de estames, já que são os estames que vão produzir quem? O grão de pólen. Gostaram da dica? Forte abraço e até a próxima!